Eu não quero que me olhe Com o olho da racia A paixão é minha lucidez Sentimento, luz do meu viver Meu momento, susto e prazer Pensamentos, ondas de emoção Viajar com as nossas ilusões Andorinha que me faz voar Dando um beijo em nossa vida Com todo o tempo do mundo Mergulhando bem no fundo Do fundo desse desejo Ser feliz Pra te fazer feliz Não deixar um sonho se perder Não ter medo e sempre acreditar Que o amor não pode se acabar Dando um beijo Ser feliz Ser feliz Pra te fazer feliz Não deixar um sonho se perder Não ter medo e sempre acreditar Que o amor não pode se acabar Não ter medo e sempre acreditar Que o amor não pode se acabar Não ter medo e sempre acreditar